Milhares de argentinos lotaram hoje o centro da capital, Buenos Aires, para participar da greve geral contra as medidas da lei Omnibus, do presidente de extrema direita Javier Milley, que tira direitos trabalhistas e determina a privatização de vários setores. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou os protestos lá na Argentina. A manifestação convocada pela Confederação Geral do Trabalho, CGT, maior entidade sindical da Argentina e a CTA, Confederação de Trabalhadores Argentinos, contou com representantes de categorias como bancários, trabalhadores do comércio e caminhoneiros. A caminhada partiu do centro de Buenos Aires até o Congresso Nacional. Milhares de manifestantes pediam o fim do projeto do governo Milley, com mais de 500 artigos, que retiram direitos dos trabalhadores e aposentados e prevê a privatização de diversas estatais. Para mim não é cedo, porque cedo foi o que ele fez ao desvalorizar 120% tudo. Subir a gasolina, subir a comida, subir os impostos e os salários não subiu, reajustou tudo menos os salários. E as pessoas trabalhadoras são as mais prejudicadas. E a gente pobre é a mais pobre. A classe média fica mais pobre, então vim por todos, não só por mim, venho por toda a sociedade. Estamos defendendo os direitos de todos os argentinos. O governo de Javier Milley tentou impedir a caminhada com bloqueios até o Congresso Nacional. Na frente do prédio, policiais e agentes de segurança fizeram um cordão para impedir a aproximação dos argentinos. A ação segue o protocolo anti-piquetes, criado pela ministra da Segurança, Patrícia Burich, em dezembro para tentar coibir grandes manifestações como as do final do ano passado. Na verdade, é uma vergonha que não deixem as pessoas chegarem perto do Congresso. Tem muito a ver com o governo atual, todas as políticas que estão levando a cabo contra o povo e ao direito que é se manifestar, porque é um direito. E estamos todos super bem tranquilos, de diferentes forças políticas, e estamos todos em paz. Então é uma vergonha não podermos nos aproximar, mas igual estamos unidos e super tranquilos. A greve geral desta quarta-feira na Argentina foi uma massiva demonstração de força na véspera do debate no Congresso sobre a lei ônibus. Uma mensagem clara e contundente ao governo Milley, mas também aos deputados que irão debater o megaprojeto na Casa Legislativa. Acredito que foi uma paralisação muito importante para nós, porque foi mundial, passou no Brasil, México, no mundo todo, na Itália também. Com isso, penso que, oxalá, os deputados tenham encontrado a razão para votar contra essa lei que prejudica todo mundo. Nas redes sociais, a ministra Patricia Burish criticou a mobilização dos trabalhadores e afirmou que não há greve que intimide o governo Milley, mas para os argentinos o que está em jogo é a soberania nacional contra a entrega das riquezas para a cobiça estrangeira. Por isso, o lema da greve foi a pátria não se vende. Me parece uma boa derrota, uma demonstração do povo argentino para defender nosso país, sobretudo quanto à venda de nossas terras, porque vem os sionistas, os estadunidenses e os ingleses quererem se apoderar de nossas riquezas, como o lítio, a água, nossos recursos naturais. A água, nossa! A água, nossa! A água, nossa! A água, nossa!